Oi, gente! Meu nome é Thayná Couto e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um post no estilo teste, igual a esse daqui. O resultado fica super lindo, super legal e é bem fácil de fazer. Eu vou ensinar a fazer esse post utilizando o aplicativo Canva, tá? Que é um aplicativo gratuito pra poder fazer algumas artes e edições. E se o seu aplicativo não estiver igual ao meu, porque o meu ele tá atualizado na última versão, você vai seguir o mesmo passo a passo que eu vou ensinar aqui, porém utilizando o site do Canva. Aí você vai vir no seu navegador da internet, tá? E vai entrar em canva.com e vai seguir exatamente o que eu falar, só que no site e não no aplicativo. Se o seu aplicativo estiver atualizado igual ao meu, você usa o app mesmo, tá? E sem mais delongas, vamos começar aqui o vídeo. Vou vir em post para Instagram, em branco, e já abre pra mim aqui essa página de templates. Eu vou vir aqui em fotos e já vou selecionar uma foto de fundo, tá? Então, eu vou pesquisar aqui, por exemplo, por natureza e vou pegar aqui uma foto de natureza de fundo. Vou até filtrar aqui por gratuitos pra poder mostrar pra vocês. Mas pode ser simplesmente um fundo chapado, tá? De uma cor só, uma cor da sua marca, o que você preferir. Aqui no caso, eu vou pegar uma foto porque eu acho que fica mais interessante, fica mais bonito. Então, eu vou utilizar essa foto aqui, por exemplo. Vou aumentar aqui o tamanho pra poder colocar de fundo nesse quadrado aqui. E, ó, basicamente é isso, tá? Agora, a gente já vai começar a construir a nossa arte pro teste. Vou vir em mais, elementos, e vou descer aqui em formas, ó, e vou clicar em ver tudo. E aí, aqui tem várias formas que são gratuitas, tá bom? Todas essas aqui são gratuitas. E a gente vai pegar essa aqui com a borda arredondada, que é essa aqui do meio, que eu tô colocando uma setinha agora pra vocês. E vou já ajustar bem aqui no centro da imagem. Nesse quadradinho aqui marrom, eu vou colocar a cor branca, tá bom? Vou diminuir aqui a largura e aumentar um pouquinho a altura. Vou até aumentar um pouquinho mais aqui a largura e colocar aqui no meio, tá? Vou, inclusive, aumentar um pouquinho mais o tamanho pra poder ficar maior. Ó, prontinho, basicamente é isso. Agora, eu vou duplicar essa forma que eu acabei de colocar aqui. Então, eu vou clicar em cima dela de novo. Do lado da lixeirinha aqui embaixo, eu vou apertar aqui, ó, pra duplicar. E nós temos agora duas, tá vendo? Ó, duas formas. Essa segunda forma, eu vou colocar aqui da cor preta, por exemplo. Na verdade, pode ser até um verde escuro, né, pra ficar bem parecido com essa imagem. Vou pegar um verde um pouquinho mais escuro. Deixa eu achar aqui o mais legal. Ó, eu peguei esse verde aqui, que ele é bem escurão. Vou colocar bem aqui em cima. Vou diminuir a altura. Só que o máximo que dá pra diminuir é isso daqui. E eu quero que fique menor ainda. Então, nessas bolinhas aqui, né, que tem nessas formas, eu vou diminuir, tá, o tamanho. Vou aumentar a largura. Aumentar um pouquinho a altura aqui só. E vou encaixar bem aqui em cima. Do, de baixo, né, do quadrado branco embaixo. Então, ó, basicamente tá assim, tá vendo? Só que como vocês podem ver, aqui a borda, ela tá arredondada. E eu quero que fique reta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em mais, novamente, elementos. E aí, nas formas, eu vou pegar esse quadrado que aparece aqui, esse segundo quadrado. Vou selecionar ele. Já abriu aqui da mesma cor. Vou diminuir no máximo a altura aqui. E vou posicionar bem certinho, ó. Aqui embaixo. Pra ficar... Perfeito. Deixa eu ajustar aqui, né, a largura. Que tem que ficar igual. Aí, só você ir aumentando o quadrado e diminuindo. E, basicamente, é isso, ó. Já tem aqui o espaço pro nosso título, né, pra pergunta do nosso teste. Agora, a gente vai colocar aqui as opções. O que que a gente vai fazer? Novamente, a gente vai vir em mais e elementos, tá? E vamos vir em formas de novo. Hoje, nós só iremos utilizar essas formas. Vou vir aqui em ver tudo. E aqui tem, né, do lado desse quadrado que a gente acabou de utilizar, tem outro quadrado com a borda arredondada. Só que esse quadrado, ele tem uma outra borda dentro dele. Então, eu vou clicar aqui, ó, pra vocês verem. Tá vendo que ele tem duas cores? Ele tem uma cor de borda e uma cor preenchida. Na cor verde, eu vou clicar aqui na cor verde, vou colocar a branca. E nessa cor rosinha claro aqui, eu vou colocar um cinza mais clarinho, tá? Então, agora a gente tem aqui um quadrado com a borda cinza, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou diminuir bastante, utilizando essas bolinhas aqui, ó. Eu vou diminuir bastante o tamanho. Vou até dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês. Ó, diminuir bastante e vou aumentar a largura. Então, ó, vou aumentar bastante a largura também, até ficar bem certinho com o nosso quadrado. E já vou posicionar aqui no lugar certo. Posso aumentar um pouquinho a altura. E, ó, ficou super bonito e ficou super delicado. Então, basicamente é isso. A borda arredondada aqui, ó, ficou bem pouquinho, mas ficou bonito. E agora eu vou duplicar, tá? Ó, do lado da lixeirinha eu vou duplicar e vou colocar aqui na quantidade de vezes que eu quero. Então, aqui no caso, vai ser quatro vezes, né? Eu vou até colocar um pouquinho mais de espaço entre um e outro. Ó, prontinho. Já coloquei aqui. Coloquei quatro. Você pode colocar quatro, cinco, seis, quantos você quiser. Esse quadrado branco aqui de baixo, ó, eu vou diminuir um pouquinho a altura dele pra ficar mais certinho, tá? E o que eu vou fazer pra poder centralizar essa imagem toda? Eu vou selecionar todos os elementos aqui. Então, primeiro eu vou clicar nesse quadrado aqui, tá? Vou segurar. E aí, eu já selecionei um elemento. Agora eu vou selecionar esses outros quatro aqui. Vou primeiro colocar aqui no meio, bem certinho, com a mesma distância de altura em cima e embaixo. E agora eu vou selecionar os outros elementos, ó, esse quadrado branco embaixo e os dois quadrados verdes, tá bom? E vou colocar bem aqui no meio pra poder centralizar a imagem toda. Basicamente é isso. Já ajustei a imagem aqui no meio. E agora eu vou preencher com as letras do teste. Então, vou vir aqui em mais de novo, elementos. Aqui em formas eu vou vir em ver tudo novamente. Vou descer aqui e vou pegar somente esse círculo aqui que tem só a borda. Vou selecionar a borda, tá? Vou colocar a borda na mesma cor cinza e vou diminuir bastante, tá? Essa borda aqui, esse círculo, né? Até ele caber aqui dentro. Ó, coloquei o tamanho certinho. Vou duplicar aqui do lado da lixeirinha e colocar nos outros, ó. Aqui embaixo, no terceiro e no último. Ó, basicamente é isso aqui. Já fiz o meu teste. Vou vir em mais, texto. Vou vir em adicionar um título. E agora eu vou preencher aqui o restante do meu texto, né? Da minha imagem. E volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado final. Ó, prontinho. Olha como que fica o resultado. Ele fica super lindo, super delicado. E é um tipo de post legal e diferente que você pode fazer no seu Instagram, tá? Então, basicamente, depois de colocar todos esses elementos, né? Todos esses quadrados e círculos que eu mostrei pra vocês. Vocês vão preencher com o conteúdo do post. E aí, fica a seu critério o que você vai colocar. Esse post aqui do meu Instagram, ele tá um pouquinho diferente porque eu fiz ele no Photoshop. E eu quis mostrar pra vocês que dá pra fazer no Canva, só que com elementos gratuitos e que ficasse tão legal quanto, tá? Então, por isso que, por exemplo, a borda do meu é um pouquinho mais arredondada do que a que tem aqui no Canva. Mas, esse é o elemento que a gente tem disponível de forma gratuita. E eu não quero que vocês fiquem limitados, né? Deixar de fazer posts porque não utilizam o Canva Pro, por exemplo. Então, dá pra vocês fazerem, sim, um post de teste super lindo, super legal, super diferente pra poder postar no Instagram de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Depois que você fez aqui o seu post, é só você salvar, tá? E postar no seu Instagram. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e de me seguir no Instagram, que por lá eu posto muito conteúdo legal. Arroba Epifania MKT Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal e eu te espero aqui. Tchauzinho! Tchauzinho!